Um agente imobiliário vai colocar as questões mais sombrias da ganância na vida de um recém-despejado. 99 casas. Morgan Freeman e Diane Keaton não imaginavam o quão difícil seria se desfazer de um imóvel em Nova York. Ruthie e Alex. Nicolas Cage é um ex-presidiário que encontra uma chance de se redimir com o passado. Joe. Alugue sem sair de casa. Alugue sem sair de casa.